Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é audiência. Provavelmente você e muitas pessoas acreditam que audiência é o quê? É ter fãs no Facebook, é ter inscritos no YouTube, seguidores no Instagram, é tráfego no blog, etc. Mas audiência, na verdade, verdadeiramente, é o contato, o contato do seu potencial cliente, beleza? Vou te explicar passo a passo o que realmente é audiência, porque esse tipo de audiência é tão significativa para os empreendedores digitais. Por quê? Olha só, só para você ter uma ideia, eu tenho milhares de fãs lá no Facebook, tenho milhares de inscritos lá no YouTube, Só que é o seguinte, cara, esse tipo de tráfego, esse tipo de contato das mídias sociais não me deixa seguro, não causa nenhuma segurança no nosso negócio. Por quê? Porque não são nossos, são simplesmente do Facebook, YouTube, Facebook, Instagram, blog, inclusive o Instagram é do Facebook. Esse tipo de mídia são empresas, beleza? Então eles são o dono disso aqui, então não somos nós, nós não temos nenhum controle. Para a gente realmente dizer que nós temos uma audiência, para você falar assim, eu tenho uma audiência, você precisa ter controle dessa audiência. E nas mídias sociais você não tem controle, de repente você faz alguma coisa no Facebook lá na sua fanpage, já aconteceu com muitos empreendedores, e esses empreendedores perdem a fanpage, né? Ou simplesmente manda, coloca algum vídeo lá, dá algum problema lá no seu vídeo no YouTube, o que acontece é que você perde o seu canal. Inclusive essa semana, essa semana que eu estou gravando aqui, aconteceu um problema no YouTube e ficou off. O YouTube ficou off, acho que por um dia, ou por algumas horas, não sei o certo, né? Mas o que aconteceu? Quando o YouTube ficou off, ficou offline, deu um problema meu, não sei se foi um hackeamento, alguém invadiu o YouTube, não sei o que aconteceu direito. O que aconteceu? O YouTube, as pessoas que dependiam exclusivamente do canal, de um canal no YouTube, ficaram desesperadas, por alguns minutos, por algumas horas, ou até por um dia, não sei o certo, elas simplesmente perderam o negócio dela. E se não tivesse voltado? E se tivesse voltado sem os vídeos, sem os inscritos? Olha o que tinha acontecido. Então o que acontece? Quando você se relacionar, quando você pensar em audiência, você jamais vai pensar nas mídias sociais, em quantidade de fanpage, de seguidores, de inscrito, beleza? Jamais você pensa nisso. Agora eu vou te falar, como você vai ter uma audiência, o que realmente é uma audiência considerada na sua vida. Por quê? Porque você tem controle. Audiência é isso aqui, é uma lista. De quê? De e-mails, cara. Isso sim é, isso sim eu considero uma audiência. Por quê? Porque aqui, aqui, cara, quando você tem uma lista de e-mail, uma lista de contato, você tem o controle. E não precisa ser só e-mail, pode ser também, por exemplo, o WhatsApp, o Messenger, onde você tem aquele controle ali, você tem um controle maior. Mas o e-mail é que você realmente tem controle, 100% de controle. Você pode pegar a sua lista, como eu costumo fazer, o que é que eu faço? Eu simplesmente, todos os meses eu faço backup, está até aqui, backup, toda essa semana da minha lista. Está aqui, então eu levo para onde eu quiser. Então aqui sim, a minha audiência está toda aqui. Então se acontecer algum problema nas mídias, redes sociais ou até nos servidores de e-mail, a minha lista, a minha audiência está aqui. Se o meu negócio acabar de repente, do nada, eu consigo iniciar ele novamente com o e-mail. Depois eu vou te falar os benefícios de você ter uma lista de e-mail, porque você precisa, obrigatoriamente, ter uma lista de e-mail, se você deseja fazer com que o seu negócio alavanque, que o seu negócio gere resultados extraordinários e seja duradouro. Beleza? Então aqui você tem um controle. Agora, existe várias formas de você construir essa sua audiência, construir essa sua lista, e uma das menores formas é usando as mídias sociais, usando o Facebook, YouTube, blog, Instagram, né? E mais um detalhe importante, por exemplo, quando você manda um e-mail, olha só, se liga só, quando você manda um e-mail para alguém, quando a pessoa tem um contato, quando você tem um contato, não porque você pegou o contato da pessoa, mas porque ela te cedeu o contato dela, o e-mail dela, e quando você vai, manda um e-mail para essa pessoa, quando você entra em contato com ela, é a grande probabilidade de você ter 100% ali, de abertura, 100% daquele contato, que a pessoa vai se conectar com você, então o sistema, ele vai, o e-mail, ele vai ser entregue à pessoa, e você vai conseguir se comunicar com aquela pessoa, agora, olha só que diferença, quando você faz um post no Facebook, ou um post no Instagram, um artigo no blog, ou um vídeo no YouTube, seja em qualquer mídia social, qualquer rede, o que acontece, não existe garantia nenhuma, que o Facebook vai entregar aquele conteúdo, aquela informação, para a sua audiência, para o seu contato, mesmo que ele esteja na sua página lá, mesmo que ele esteja inscrito no seu canal, seja seu seguidor no Instagram, não existe nenhuma garantia, cada vez mais, essas mídias sociais, como elas são empresas, depende de, de pessoas, investindo em anúncio, para poder sobreviver disso, o que acontece, elas limitam a entrega do seu conteúdo, isso quer dizer que, para você, se entrar em contato com 100 pessoas, imaginar com 100 pessoas aqui, você manda um e-mail, você se comunica com as 100 pessoas, ou um WhatsApp, enfim, agora aqui, já é totalmente diferente, aqui para você, é, é, conseguir, atingir 100 pessoas, um, estou colocando um exemplo, para a gente, um exemplo bem pequeno, para a gente poder, é, entender, a única forma, essa empresa, o que vai acontecer, eles vão impedir, que a sua mensagem chegue, e a única forma, de você, entregar a sua mensagem, a essas empresas, entregar a sua mensagem, é você pagando, para essas empresas, é você anunciando, você colocando dinheiro, para poder, você conseguir, que o seu conteúdo, seja entregue, para essas pessoas, então, por isso que, uma audiência, verdadeira, é uma lista, né, talvez no futuro, mude, talvez inventem algo, mais relevante, e funcional, do que o e-mail, do que a lista de e-mail, né, eu acredito que não, mas, por enquanto, a, 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 quando você considera, você pode dizer, eu tenho uma audiência, não é Facebook, YouTube, blog, Instagram, ou outro tipo de mídia, é realmente, a lista de e-mail, beleza? E nos próximos vídeos, eu vou te explicar, como você vai criar, essa audiência, qual é o passo a passo, que você precisa usar, existem várias formas, de você criar essa audiência, de você criar suas listas, de e-mail, né, só que existe formas, corretas, usando o copyright, usando a comunicação, pessoal, inclusive, vou te mostrar agora, nos próximos vídeos, como a gente vai fazer, aqui na prática, né, e existe formas erradas, né, muitas pessoas, não gostam de trabalhar, com e-mail, porque não conseguem, capturar o e-mail, por quê? Porque não usam o copyright, porque se eu usasse o copyright, da forma correta, com certeza, elas conseguiriam aí, gerar suas listas, gerar suas audiências, e através disso, expandir o seu negócio aí, de forma extraordinária, legal? Então, nos vemos no próximo vídeo.